a anta a jardineira das florestas bom meus amigos e amigas aquele recadinho bem rápido de começar o vídeo em se você é novo aqui no canal inscreva-se e também já ative o sininho para receber os futuros vídeos se você já é inscrito agradecemos do fundo do nosso coração então vamos ao vídeo os quadrúpedes jardineiros ajudam na manutenção dos ecossistemas das florestas elas são as antes existem cinco espécies de antas conhecidas pela ciência a anta da montanha dos andes a anta centro-americana a da américa central e a anta malaya indonésia que estão ameaçadas de extinção segundo a iucine a união internacional para a conservação da natureza na sigla em inglês em território brasileiro encontramos a anta sul-americana que é considerada vulnerável e a anta pretinha descoberta recentemente a anta aqui do brasil é conhecida cientificamente como tapiros terrestres ela é o maior mamífero terrestre da américa do sul além disso é a jardineira de nossas florestas por ser uma excelente dispersora de sementes contribuindo dessa forma para a formação e manutenção da biodiversidade dos biomas brasileiros aonde elas vivem ou seja na amazônia pantanal cerrado e na mata atlântica e tem mais estudos recentes mostraram que a espécie tem uma quantidade imensa de neurônios confirmando que ela é um animal extremamente inteligente portanto a cultura brasileira de usar a anta como xingamento com conotação prejorativa é completamente injusta e absolutamente infundada ser chamado de anta é uma biologia as palavras são de patrícia medicis ela é phd em manejo da biodiversidade e coordenadora da iniciativa nacional para a conservação da anta brasileira o objetivo do projeto é estabelecer um programa de pesquisa e conservação da anta sul-americana na região do pantanal e depois expandir as ações para a amazônia e o cerrado a nova espécie de anta uma nova espécie de anta foi encontrada nas redondezas do amazonas e rondônia localizado no norte do brasil a espécie era conhecida apenas por comunidades tradicionais e indígenas assim como ribeirinhos que a chamavam de anta pretinha a espécie ficou conhecida como tapiros cabomani que é esta anta na imagem ao fundo e é a quinta espécie de anta conhecida no mundo ela é semelhante a anta brasileira a tapiros terrestres mas é menor possui uma coloração mais escura patas menores e parte posterior do crânio mais achatada a descoberta foi feita feita por pesquisadores da universidade federal de minas gerais que publicaram posteriormente seu artigo a conhecido como a new species of tapir from the amazon no periódico científico journal of mammology conservação das antas em meados de agosto de 2013 a pesquisadora em parceria com a jornalista ambiental liana john lançou a campanha minha amiga é uma anda desenvolvida para o público infantil juvenil que é uma campanha interessante a interação é chamar a atenção sobre a importância da conservação da anta brasileira despertar o orgulho pela ocorrência da espécie no brasil e a desmistificar o conceito de que anta é um ser desprovido de inteligência o no site da campanha traz informações sobre a espécie materiais para brincar com desenhos para colorir jogos de palavras usadas ligue os pontos entre outros e também materiais para estudo e trabalhos de escola fotografias ilustrações e vídeos também é possível imprimir uma carteirinha de amigo da anta e baixar a cartilha educativa da anta brasileira escrita por liana john e patrícia medici e ilustrada pelo cartunista lucas longo o trabalho de patrícia é reconhecido internacionalmente ela foi escolhida este no ano de 2013 para o ted o programa que seleciona jovens inovadores engajados e inspiradores e os treina para que façam palestras no ted talks o programa é uma iniciativa do movimento global ted que se na significa na sigla technology entertainment and design organização sem fins lucrativos dedicada ao conceito baseado em ideias que merecem ser espalhadas na tradução literal em inglês para chamar a atenção para a importância desses animais foi criado o dia mundial da anta que é 27 de abril apesar de dar margem para inúmeros trocadilhos da a data tem um propósito sério a conservação das cinco espécies de antas encontradas na terra o desmatamento a fragmentação do hábito a competição com animais domésticos a caça ilegal e os atropelamentos em rodovias fazem com que a população das antas continue diminuindo nada mais justo do que um dia para lembrar a importância de cuidar bem desses simpáticos animais é meus amigos e amigos como vocês podem ver esse animal de anta não tem nada acho que só o nome elas são bem inteligentes e ajudam muito na manutenção dos ecossistemas não é mesmo incrível e a antes de vocês saírem do vídeo verifique na descrição uma postagem em nosso site sobre elas lá vai ter o site também do projeto da minha anta minha amiga e entre outras informações mas se você gostou do vídeo não se esqueça de se inscrever no canal ativar o sininho para receber os futuros vídeos e também deixa aquele seu joinha um comentário se já conhecia esse belo animal e também compartilha esse vídeo com seus amigos vídeos eu vou ficando por aqui um grande abraço e até a próxima